O dia 12 de junho vai ser o nosso dia mundial de missões, em todas as nossas igrejas, não só no Brasil, mas em cada país onde nós estamos. São 25 nações. Eu preciso da sua ajuda. Compartilhe os nossos vídeos. Há vídeos que os nossos obreiros, os nossos pastores têm feito. Compartilhe esses vídeos no WhatsApp, no YouTube e no Facebook. Eu conto com você, para que como nação, nação da vinha, nação da videira, possamos juntos, como um corpo só, responder diante de Deus. Estamos criando mais missionários e levantando essa oferta, alcançando esse alvo de um milhão de reais. Talvez, para nós individualmente é pouco, mas juntos nós somos muito mais fortes. Hoje nós estamos trazendo 10 jovens do Paquistão, 5 do Nepal e mais 10 indianos para serem treinados em Lusaka, Zâmbia. Faça parte disso. Participe, dando suporte a essa obra pioneira e apostólica. Eu conto com você.